Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Vamos continuar os estudos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Uberlândia? Trouxe para vocês hoje mais questões, então nós vamos avançar mais um pouquinho. Questões hoje dos artigos 234 ao 247, tá bom? Começando então com a questão 191. Vejam, não poderá ser apresentada emenda antes de anunciada a votação durante o seu encaminhamento. É claro que essa questão está incorreta. Pode sim ser apresentada emenda antes de anunciada a votação durante seu encaminhamento. Errada, questão 191. 192. Será a matéria de requerimento oral ou escrito, a constituição de comissão de inquérito e especial, bem como prorrogação do seu prazo para emissão de relatório. Essa questão está errada porque existirão situações que vão depender somente de requerimento escrito e são as matérias do artigo 235. O que não estiver nesse artigo 235, caput, os demais requerimentos poderão ser feitos oralmente, registrados em ata. Mas nesse caso, que é constituição de comissão de inquérito e especial, pessoal, que exatamente é o inciso 4º. Trata-se de somente requerimento escrito. Questão incorreta. 193. Durante a discussão, o vereador só poderá ter direito à vista do processo uma única vez, em prazo fixado pelo presidente, não superior a 48 horas. E aí? Verdadeiro ou falso? Correto. Artigo número 236. Lembrando que a discussão é uma fase de debate. Durante esse debate, esse vereador pode ter direito à vista do processo, só que é uma única vez e não pode superar 48 horas. Questão correta. Agora nós vamos para a questão número 194. Será objeto de discussão apenas a proposição constante na ordem do dia, salvo as autorizadas pela maioria absoluta dos membros presentes à sessão. Se você faz uma leitura sem atenção, você marca como correta. Só que essa questão tem um problema. O artigo 238 diz que a exceção, ela acontecerá quando for autorizadas pela maioria dos membros. Maioria é diferente de maioria absoluta. Tá bom? Questão errada. 195. São submetidos a dois turnos de discussão, a votação, perdão, são submetidos a dois turnos de discussão e votação, requerimentos, indicações, moções e representações. A regra é a submissão a dois turnos de discussão e votação para projetos de lei, resolução, decreto legislativo. Agora, um turno, aqueles que se dispuserem sobre denominação de próprios e logradouros públicos, concessão de títulos, de honra ao mérito, diploma de mérito, apreciação de convênios, declaração de utilidade pública e requerimentos, indicações, moções e representações, turno único de discussão e votação. Então, torna a questão incorreta. 196. Entre uma e outra discussão do mesmo projeto, mediará o interstício mínimo de 24 horas, exceto por deliberação em contrário da maioria dos membros presentes à reunião. Então, entre uma e outra discussão. Se eu tiver dois turnos, o intervalo mínimo, 24 horas? Sim. Artigo 241. 197. Excetuados os projetos de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código, Nenhuma proposição permanecerá na ordem do dia para discussão por mais de quatro reuniões em qualquer turno. Tem um problema essa questão. Nenhuma proposição vai permanecer na ordem do dia para discussão por mais de três reuniões. Artigo 242. 198. A retirada de projeto pode ser requerida pelo seu autor até ser anunciada a sua votação em primeiro turno. O projeto retirado, por prazo superior a 60 dias, para se submeter a uma nova tramitação, deverá ser encaminhada à comissão de legislação, justiça e redação e à comissão de mérito a que está afeto. E aí? Verdadeiro ou falso? Correto. Artigo 243, em conjunto com o parágrafo primeiro. 199. O prazo de discussão, salvo exceções regimentais, será 60 minutos para emenda à lei orgânica, projeto e veto, e de 10 minutos para as demais proposições. Guarda isso, tá? Discussão, prazo, 60 minutos, emenda à lei orgânica, projeto e veto, 10 minutos para as demais proposições. Questão correta. Artigo 246. Questão 200. A discussão pode ser adiada uma vez pelo prazo de até 10 dias úteis, salvo quanto a projetos sob regime de urgência e veto. E aí? Verdadeiro ou falso? Questão incorreta. O adiamento pode acontecer uma única vez pelo prazo de até 5 dias úteis e não 10, como foi mencionado. Questão errada. Tá bom? Veja, então, que nós chegamos às nossas 200 questões. Ainda faltam artigos e nós vamos trabalhar com eles até o final. Tá bom? Bons estudos. Dê o seu joinha, se inscreva no canal e até mais. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.